Olá amigos da TV Abertos, vamos iniciar mais um programa AFPESP na TV, que traz em sua grade de programação, entrevistas, reportagens, dicas culinárias e muito mais. Vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltaremos já com o nosso convidado de hoje. Até já então. Olá, o entrevistado da semana é o advogado Aparecido Inácio, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade São Francisco, membro relator da 6ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Aparecido Inácio tem muita experiência na área trabalhista, participou como diretor na Associação Brasileira dos Advogados e na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Professor e autor de dois livros sobre o assédio moral no trabalho, doutor Aparecido Inácio revela nessa conversa informações importantes aos telespectadores do programa AFPESP na TV sobre este tema tão polêmico no Brasil e no mundo. Aproveite mais essa entrevista exclusiva do presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira. Como vocês ouviram na apresentação, o nosso convidado, ele tem ampla experiência dos direitos dos trabalhadores. Trata-se do Aparecido Inácio Ferreira Ferrari de Medeiros, que lançou um livro muito importante, que é o Assédio Moral no Mundo do Trabalho. Aqui está Aparecido Inácio com o seu livro. É um livro que é motivo de consulta entre especialistas que trabalham nessa área do direito do trabalho. Bem, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, Aparecido Inácio, é um prazer em recebê-lo aqui, viu? A mim também, muito obrigado. Ela registrou o maior número de ações judiciais de trabalhadores denunciando o assédio moral em todo o mundo. Olha, em todo o mundo. É uma afirmação muito forte essa, hein? Como o doutor Aparecido Inácio explica essa situação apontada pela OIT? Porque o assédio moral é o mal do século. O assédio moral é a doença do capitalismo. O assédio moral é aquela violência que vai tomando conta aos pouquinhos da pessoa, do empregado, do trabalhador, e vai consumindo ele no seu dia a dia. A OIT chegou a essa conclusão porque as denúncias contra o assédio moral foram tantas que ela teve, inclusive, que construir um grupo de especialistas, Duarte, para estudar as questões do assédio. Um terço da população economicamente ativa mundial sofre assédio. Um a cada seis americanos sofre assédio. Três a cada dez trabalhadores brasileiros sofrem o assédio. Porque é realmente uma doença do capitalismo. Ela é fruto da concorrência desarregada, ela é fruto da competitividade no meio ambiente de trabalho, ela é fruto da ganância do ser humano, e aí, muitas vezes, ela descamba num processo de violência, e a violência gera o assédio moral. E quais são as atitudes que podem ser consideradas como humilhações no ambiente de trabalho, Aparecido Inácio? O rigor excessivo no tratamento da chefia com o subordinado, os gritos, os xingamentos, a forma de traição no meio ambiente de trabalho em que você retira um projeto da pessoa, coloca ela no canto, manda calar a boca, grita com ela em público. Mas isso existe no ambiente de trabalho, efetivamente? Você não imagina. Eu pesquisei para escrever esse livro aí, Duarte, 2.500 casos concretos. Peguei processo por processo da justiça. Fui até Brasília, no TST, peguei todos os processos que tramitaram. Até lá no meu condomínio teve assédio lá, onde uma trabalhadora da portaria do condomínio foi assediada por uma condomínio. Então, eu vivencio também as questões do assédio, porque eu sou advogado trabalhista há 32 anos, graças a Deus. Faço plantão nos sindicatos toda semana, atendo milhares de trabalhadores lá com a minha equipe, e não é raro a semana que a gente recebe, no mínimo, de 5 a 10 novos casos de denúncia de assédio moral. Isso só no seu escritório? No meu escritório. Sem contar os outros sindicatos, como a associação, que eu tenho certeza que já deve ter recebido muitas denúncias também. Doutor Aparecido Inácio, veja, pelo que o senhor falou, o assédio moral no ambiente de trabalho também não poderá ser considerado como um ato de arrogância da pessoa para com o seu subordinado? Tem vários motivos, tem vários modos. Por exemplo, no livro a gente identifica os assediadores. Tem o assediador pitbull, que é o violento, o agressivo, que grita, que manda cala a boca. Tem o assediador incompetente, que é aquele chefe que não tem condição de ser chefe, e aí ele humilha os subordinados. Mas tem também o assediador colega de trabalho, que é o que eu chamo de assédio horizontal. Os especialistas chamam de assédio horizontal, mas você não acredita. Também tem o assédio de baixo para cima, do subordinado para com o chefe. Nesses 2.500 casos que eu pesquisei, 85% são chamados assédio descendente, de cima para baixo. Mas tem uma parcela muito grande de assédio horizontal, que é o assédio que muitas vezes, inclusive, ele começa lá em cima, vem para a base, ali para o meio ambiente de trabalho. Aquele que está sendo assediado, ele é colocado no canto pelos demais, e ele passa a sofrer um assédio misto, do chefe e dos demais subordinados. E tem aquele grupo de subordinados que não contente com determinado processo, projeto, não contente com determinadas ordens que o chefe dá, passa a assediar o chefe. É minoria, mas 3% dos casos catalogados é de assédio ascendente, de baixo para cima. Então, o assédio é um mal que atinge o meio ambiente de trabalho de todas as formas, de cima para baixo, do meio, de baixo para cima. Bem, em termos de assédio moral, o que é mais comum em nosso país? Já que o senhor tem 2.500 casos já comprovados, catalogados, como exemplos. Tá. O mais comum é o assédio descendente, de cima para baixo, em que a chefia, por algum motivo, ela assedia um ou um grupo de funcionários. É o assédio individual, o chamado assédio institucional. Aquele que acontece dentro do setor, por algum motivo, que esteja relacionado à atividade do trabalhador. Ou porque ele não atingiu a produção, ou porque a meta é abusiva, ou porque as tarefas dadas a ele, ou aquela chefia não conseguiu. É a falta de diálogo, a falta de feedback entre o subordinado, o chefe e os subordinados. O maior assédio é o assédio institucional, individual. Depois, vem o assédio misto ou o assédio coletivo. Há situações em que ocorre o assédio moral coletivo, elas acabam repercutindo lá no Ministério Público do Trabalho, que entra com ações coletivas. Por exemplo, eu tenho um site em que todo dia eu publico 5 notícias de processos em que nós pesquisamos, que a minha equipe pesquisou, ou que nós atuamos, ou que a minha equipe pesquisou como casos para mostrar para os clientes, de caráter pedagógico, instrutivo. Eu tenho uma notícia lá de uma empresa que foi condenada porque o empregado trabalhava numa terceirizada e ele foi descrito, aí ele saiu da terceirizada e pediu emprego nessa empresa. Aí na hora que ele ia ser contratado, ele já tinha selecionado, descobriram que ele tinha um processo. Aí ó, cortaram ele. Isso é discriminação, isso é uma forma de assédio. Porque ele teve um outro processo, lá não significa que ele seja um mau empregado. E aí vai, os modos são mais antigos, mas o pior deles é o tratamento agressivo e violento contra os subordinados. Esse é o que mais acontece. Bem, o senhor acha que os trabalhadores conhecem bem o que é o assédio moral? Não. Eles confundem hierarquia com assédio. Ó, nem tudo, presta atenção no que eu estou falando para você, porque as pessoas vão lá no plantão e eles não têm exatamente essa sua perspicácia. Nem tudo é assédio. Chefe tem que saber mandar e chefe tem que mandar, porque senão o setor vira uma bagunça. Chefe tem que dar ordem, você tem que seguir as ordens, mas tem que saber o seguinte, a coisa tem que ser feita de uma maneira equilibrada. Ser chefe não significa ser grosso, ser chefe não significa ser agressivo, ser chefe não significa ser mandão. O chefe tem que, antes de tudo, conquistar a sua equipe como líder. Antes de ser chefe, você mostra que você é líder. Se você não consegue ser líder, você vai ser um mau chefe. Bem, você está falando de liderança. Eu tenho alguns conceitos a respeito de liderança. A liderança, em realidade, a pessoa já nasce com a liderança. A pessoa é líder, um líder nato. Agora, existem aquelas pessoas que não são líderes, mas elas fazem cursos de preparação para chegarem a ser líderes. Mas a liderança, ela é uma coisa realmente a ser reconhecida por aqueles com quem a pessoa está convivendo. O importante é ser líder de líderes. Hoje é um conceito novo aí. A liderança, ela coordena líderes. Não significa que ele vai ser um mandão ou vai simplesmente tripudiar sobre os demais liderados. Mas esse é um conceito já que está vindo lá dos Estados Unidos, que é mais importante, é você, os líderes, elegerem aquele líder que é o coordenador dessa liderança. Aí eu acredito que possa diminuir muito essas situações, né, que de falta de liderança. E o maior exemplo de líder que nós temos é Jesus Cristo. Porque ele sabia os momentos que ele tinha que levantar a voz. O líder, então ele tem que ser assim, ele tem que ser motivador, mas ele também tem que ter um preparo para a organização do setor. Por isso que no assédio que a gente catalogou nos códigos, a maioria dos casos, 85% é de chefia que não sabe ser líder. Que é pitbull, que é aquele chefe que, para expressar a sua superioridade, ele extrapola a sua condição de chefe, a sua condição de líder e passa a ser agressor. Bem, veja, já que o senhor está falando sobre liderança, onde o assédio, ele é mais visível? Na iniciativa privada ou no serviço público? Rapaz, está pau a pau, hein? É? É, está pau a pau. Assim, né? Porque eu advogo muito na área do funcionalismo. Na área do funcionalismo, a maioria dos assediadores são aqueles nomeados em caráter de provisório, de chefia, por políticos e tal. Em comissão. Em comissão, e aí eles têm que se mostrar, né? E aí eles assediam. Mas ainda é no setor privado. Por causa da competitividade financeira. Vamos supor, a empresa tem um projeto para ela implantar. Veja você, tem uma grande, Duarte, tem uma grande produtora de cerveja no Brasil, uma das maiores do mundo, que quando os empregados não atingiam a meta, nas suas revendas, aí nas suas sucursais, aquele empregado que era o último da meta, colocavam ele numa mesa comprida como essa, assim, de madeira, uma mesa forte, com uma sainha da Sheila Carvalho, aquela do tchan, e todos os outros empregados ficavam em volta, batendo aquela palma, cantando aquela música, agarra o tchan, segura o tchan, e ele subia em cima da mesa e tinha que ficar rebolando. Tem N coisas. Como eu tenho situação recentemente, em que estava tendo uma greve em um hospital aqui em São Paulo, e o diretor, um hospital público, aqui na Celso Garcia, e o diretor desse hospital saiu lá fora, começou a agredir os empregados, o diretor, nomeado por um político lá da região, e uma das trabalhadoras negras, ele chamou ela de negra loira. Sai daqui, sua negra loira, fedida, não sei o que tal. O hospital foi condenado a pagar 30 mil reais de indenização. É pouco. Um outro órgão público aqui em São Paulo, demitiu uma trabalhadora com HIV, quando ficou sabendo que ela tinha HIV. Um órgão público da saúde, pior. Um órgão público da Secretaria de São demitiu uma trabalhadora com HIV. Então, são 2.500 casos. Tem um outro caso de um trabalhador, que ele era negro, baixinho, pequenininho, e trabalhava lá nos fundos no Almoxarifado. E os colegas chamavam ele de negrinho da FEBEM, porque é negro, baixinho, pequenininho, e ficava lá num quartinho escuro. O outro, o chefe chamava ele de mais javali. Chama um javali, javali, javali. Só que o chefe não falava javali, não se referia ao javali, aquele porco de dente que vive no mato e tal. Que é feroz. Feroz. Ele dizia javali, ou seja, ele não vale mais nada. As condenações humildes, pequenas, que a justiça do trabalho dá, aliás, a lei trabalhista mudou isso agora, espero que melhore. Porque muitas vezes a condenação por dano moral é tão pequena que estimula o agressor a continuar agredindo. Bem, nós chegamos ao final do nosso programa. Mas o assunto, ele é tão envolvente. E a sua experiência no serviço público, no serviço público, na iniciativa privada, no que se refere ao assédio moral, nos obrigam a convidá-lo, se concordar, é claro, a um novo programa. Claro. Concorda, Aparecido? Sim, com certeza. Então, está feito o compromisso. Eu me despeço de você, telespectador, e pedindo para que continue na nossa grade de programação, que nós temos muitas atrações que interessam a todos vocês. Muito obrigado. Olá. Hoje vamos falar de um tema que tem preocupado os brasileiros, especialmente na região sudeste, as doenças do verão. Para compreender mais, nossa equipe de reportagem esteve no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, para conversar com a infectologista Andréia Almeida. A médica do Hospital do Servidor Público Estadual explicou quais as principais doenças do verão. Confira. Então, no verão, devido à alteração climática, a ocorrência de chuvas maiores, e também de nós termos a possibilidade de uma população que não faz o tratamento do lixo e mantém criadores de mosquitos, nós temos uma grande preocupação com as doenças que são transmitidas pelos mosquitos, que são chamadas de arboviroses. Então, são a dengue, a zika, a chikungunya, e agora, mais recentemente, esse receio da febre amarela, de ela urbanizar. Ela não existe nas cidades, não existe descrição. Ela ainda está restrita a áreas de matas e florestas. A doutora Andréia explicou um pouco sobre a dengue. Depois falou da zika e da febre chikungunya, que são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue é uma arbovirose em que a maioria dos pacientes não tem sintomas. Um percentual muito pequeno deles desenvolve os sintomas de, principalmente, dor de cabeça, febre e dor no corpo. Por isso que se chama dengue, porque o paciente fica dengoso, ele fica com o corpo dolorido. E aí, o paciente, na maioria dos casos, a doença fica autolimitada e dessa forma. A minoria dos pacientes é que vão desenvolver aqueles quadros mais graves que necessitam, então, de uma observação ou até mesmo uma internação hospitalar, que são os quadros de envolvimento do sistema nervoso central, quadros de sangramentos importantes, que aí o paciente precisa ficar internado em observação, muitas vezes até em unidade de terapia intensiva. Mas são esses casos muito mais raros. Mais frequentes são pacientes que passam desapercebidos ou com poucos sintomas. Então, essas manifestações, quando o paciente nos informa, o corpo ao médico, que o médico vai poder, então, tentar achar que é mais uma coisa, está direcionada a mais uma doença do que a outra. Existem também algumas diferenças laboratoriais entre elas, principalmente na dengue, onde você tem a baixa das plaquetas. Isso leva ao médico a induzir que aquele é uma dengue, não é uma zika, não é uma chikungunya. A leptospirose, que incide mais no verão, também preocupa a infectologista do Iansp. Acompanhe o que falou a nossa reportagem. A leptospirose é uma doença que aparece sempre no verão, porque é a época das chuvas. Na época das chuvas, as pessoas entram nas enchentes sem proteção, com pequenos machucados. Às vezes, tem pessoas que entram em águas sem o devido tratamento. Existe muito, por causa da chuva, contaminação de rios. A leptospirose é uma bactéria. É uma bactéria, uma espiroqueta, que ela consegue entrar na pele de mucosas ou numa pele que tem um machucadinho e pode provocar uma doença que leva a febre, o amarelão, que a febre amarela também dá, dor no corpo, mialgia. Isso, na grande maioria dos casos, também é uma doença com pouco sintoma ou sem nenhum sintoma. Mas temos pacientes que ficam com quadros muito graves da leptospirose, né? E são internados com o rim para de funcionar, com lesão no fígado ou mesmo de quadro do sistema nervoso central. Olá! Você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFPESP na TV. AFPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco! A AFPESP produz informações de qualidade com responsabilidade e credibilidade. A febre amarela que estava controlada no Brasil voltou a ser muito comentada nos últimos meses, principalmente por conta da morte de macacos em matas nativas. Os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro adotaram campanhas de vacinação em suas populações, iniciando nas áreas de risco. A doutora Andréa fez uma explicação detalhada para a nossa equipe. Confira! A febre amarela é uma doença que aqui no Brasil é muito bem mapeada. É uma doença que tem áreas endêmicas. O Amazonas, os estados amazônicos, os estados do centro-oeste. Há algum tempo, a vigilância sanitária dos estados vem mostrando que a doença está tomando um caminho, quer dizer, migrando de alguns estados para outros. E aí, desde esse tempo, que já faz mais de dois anos que isso está acontecendo, ela vem vacinando as áreas em que aparece de alguma forma, não casos, às vezes aparecem casos humanos, mas, a grande maioria das vezes, eles estão vigiando o quê? A zoonose está vigiando a ocorrência do inseto, do mosquito, sábites ou hemogólogos com o vírus, ou está vigiando o quê? Os nossos alertas, que são os macacos, os primatas, nossos irmãos. E aí, quando tem esses casos, eles vão lá e vacinam, fazem a vacinação de bloqueio seguindo. Então, a febre amarela, de algum tempo, está fazendo um caminho, saindo dos estados amazônicos e centro-oeste e migrando para a direção dos grandes centros, que esta é uma preocupação muito grande, porque a população dos grandes centros urbanos de São Paulo, tem o quê? Tem o mosquito, não cuida bem do seu lixo, e tem as chuvas. Para terminar, eu preciso explicar para vocês que, apesar da pessoa tomar a vacina de febre amarela, ela não está isenta de pegar outras doenças de transmissão dos vírus, como a dengue, zika e chikungunya, que são doenças que não têm disponibilidade de vacina, são doenças que também não têm tratamento específico. Portanto, o controle dos criadores do mosquito, não deixar a água parada, não deixar lixo acumulado, usar repelente, usar tela, mosquiteiro, naquelas crianças que não têm idade ainda para usar repelente, isto é necessário. O controle do mosquito é muito importante, e isso é um dever da população. Sobre a eficácia da vacina, a infectologista explicou. O mesmo sintoma que eu já te informei da doença, dor de cabeça, febre e mal-estar do corpo. Uma parcela menor ainda das pessoas tem a dor no local, é uma vacina aplicada no subcutâneo, na parte do braço, que também é muito discreta essa reação local. O problema é uma parte muito pequena das pessoas que um a cada 800 mil doses aplicadas poderão ter o quê? poderão ter um quadro de complicação relacionado à vacina, que é como se fosse uma febre amarela grave, tá certo? As pessoas podem ter o comprometimento neurológico, o comprometimento visceral, que é o fígado, tá certo? E terem, então, hemorragias, meningites, encefalites, e ter um quadro de até anaflaxia, que também é muito raro acontecer, muito mais raro ainda. A doutora Andréa Almeida, infectologista do Iansp, completou sua entrevista falando sobre o sistema imunológico. A coisa mais importante para melhorar o seu sistema imunológico é parar de fumar, tá? O cigarro, ele atrapalha em todos os níveis o seu sistema imunológico. Quando você fuma, a sua árvore bronca para de funcionar as células que jogam todo o catarro para fora. Por isso que a pessoa, quando é fumante, acorda de manhã, tá cheio de catarro. Por quê? Porque de noite ele não fumou, aí as células dele funcionaram, o cigarro paralisa essas células. Então, assim, se você quiser me perguntar uma coisa para melhorar o meu sistema imunológico, é parar de fumar. Mas, obviamente, uma vida saudável é o que a gente pede para todos. O que é uma vida saudável? Ela pode ser diferente de uma pessoa para a outra, tá certo? porque isso depende do sexo, depende da idade da pessoa, adulto, criança, idoso. Tudo isso vai depender da capacidade da pessoa responder a uma doença. Então, assim, a gente sabe da mente, entende que as crianças, os extremos da vida, eles têm uma imunossupressão da própria idade. A criança está se formando ainda, seu sistema imunológico, e os idosos já estão perdendo a sua capacidade de responder. Então, os adultos, jovens, seriam aqueles indivíduos com melhor resposta, melhor capacidade de responder a uma agressão externa, seja infecciosa ou não. A campanha de vacinação fracionada da febre amarela já está em andamento no estado de São Paulo, alcançando as regiões da Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Baixada Santista, totalizando 54 cidades. São elas Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Bertioga, Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cubatão, Cunha, Diadema, Guaratinguetá, Guarujá, Igaratá, Ilhabela, Itanhaém, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Mauá, Mongaguá, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Peruíbe, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Praia Grande, Queluz, Redenção da Serra, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo André, Santos, São Bento do Sapucaí, São Bernardo do Campo, São José do Barreiro, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, São Paulo, São Sebastião, São Vicente, Silveiras, Taubaté, Tremembé, Ubatuba. Lembre-se que as doenças transmitidas pelo Aedes podem ser contidas se o lixo for bem cuidado, porque o mosquito precisa de água parada para nascer. Cuidar do seu lixo é uma forma de cuidar da saúde da sua família e da sua cidade. Continue conosco e até breve! Para encerrar este programa, a nossa dica é direcionada para você que está planejando viajar e procura um bom destino. Confira o sistema Flex Reserva, que é totalmente online. Nele você pode agendar com muita agilidade sua viagem para qualquer unidade de lazer da AFPESP. Selecionamos imagens da Unidade Sarra, uma das mais charmosas da rede localizada na linda cidade de Campos do Jordão. Obrigada por sua audiência e até a semana que vem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto